Para mim é uma conquista muito grande, né, sair de uma cidade pequena, que são férias do Piauí, e chegar a essa conquista na minha vida é uma carreira profissional muito boa, e se Deus quiser continuar jogando bem, fazendo bons jogos na Série D, e almejar coisas maiores. A gente sabe que sempre quem sobe da base profissional, às vezes é um pouco difícil, por causa da intensidade, do estilo de jogo, para a gente se acostumar, mas quando a gente pega o costume do estilo de jogo, do que o professor também quer, a gente vai se adaptando ao estilo de jogo, e sempre buscando almejar a titularidade, sempre fazer bons jogos e dar sequência. Como a gente subiu da base, a gente sempre almeja, sempre estar jogando, buscando, fazendo gol, ajudando a equipe, é isso que a gente almeja da base, que sobe também. A gente segue firme, segue treinando, botou os treinos agora, a gente segue focado no objetivo, a gente sabe que é uma petição nacional, uma petição muito difícil, mas a gente segue focado em conquistar o objetivo do clube, que é o acesso. É o novo objetivo, agora é nosso foco, a gente agora está olhando só para esse brasileiro, claro que tem algumas metas no campeonato, se Deus quiser a gente fazer um novo campeonato, conseguir subir para a Série C, seria ótimo, mas é o novo foco, só a gente vai firme. Uma vitrine enorme, eu prezo muito que é o foco maior agora, com tudo aí, unhas e dentes, como fala, agarrar essa oportunidade aí, se Deus quiser é só melhor aí para frente. Mais experiência, nunca as mangas hoje com mais experiência, graças a Deus, alguns colegas meus aí do Cordo aí, Diego Pio, Janeldo, Everton, são os caras que me ajudaram bastante, sabe, para isso. Hoje eu estou bem mais tranquilo, em questão dos jogos, antes tinha aquele nervosismo, mas agradeço eles até hoje, que me ajudaram bastante sobre isso. Obrigado.